Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, minha querida região! Ho, 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 ho! Como é que foi o seu Natal? Foi tudo bem? Vocês gostaram aí, né, produção? Ah, do meu... Ho, ho, ho! Olha aí, Natal! Já Natal passou! Tudo bem, gente? Estamos ao vivo pra todo o Brasil! Olá, minha querida Santa Bárbara do Oeste! Mas que gostoso! Bom demais de estar aqui com vocês nesta manhã, hoje, quinta-feira! Tá com cara de segundona hoje! Com cara de segundona! Tá de férias? Tá na boa! Curta a vida e seja feliz! Tá certo? Tem o nosso WhatsApp pra você participar, mandar suas reclamações, mandar também aí, né, o seu pedido de ajuda. É a linha do povo! 997-82-4426. Pode enviar a sua questão que a equipe aqui do Nilson Araújo, eu só passo aqui pra mim. Tá bom? Combinado? Bom demais! Vamos lá, você que me ajuda, você que me ajuda a fazer o jornal aqui todos os dias. Olá, estamos ao vivo 10 horas, 10 horas agora. São 10 horas agora em Santa Bárbara do Oeste, gente! Olha aí, hoje, você, claro, participa pelo Facebook, participa pelo YouTube também. Vai se inscrevendo aqui no nosso canal, interaja junto conosco. Clique aí no gostei e também ative o sininho pra que a gente possa estar avisando você sempre que a gente postar um novo vídeo, tá? Tá em casa, no sofá aí, na boa? Ah, tá na cama, acabou de acordar? Tá bom, tá bom. Esquenta a cabeça, não. Quem que tem que esquentar a cabeça é a Prefeitura, né? A Prefeitura, olha só o relaxo descaso do município de Santa Bárbara do Oeste. Não adianta, não adianta. Quando a gente quer falar bem aqui, aí não dá. Porque como é que você vai falar bem de uma situação dessa que nós vamos mostrar agora na edição pós-natal aqui no jornal da TV SB Notícias? Os cemitérios aqui de Santa Bárbara do Oeste estão precisando de manutenção, estão precisando de atenção. E principalmente, é quando envolve, quando falamos de limpeza, né? Um internauta enviou pra gente imagens. É um vídeo que tem aí, ô Josué. É um vídeo, pode pôr o áudio do vídeo, porque veja só a situação. Por isso que eu falo que você é que nos ajuda a fazer aqui o nosso jornal. Põe no ar, olha aí, ó. Ouça. Segura um pouquinho pra mim, segura um pouquinho. Ó, o que você vai ver aí, gente, o que você vai ver aí hoje, não vai agradar ninguém, ninguém. É um descaso, uma falta de respeito, não só pra família, mas quem ali foi enterrado, né? Tá ali. As famílias que enterraram ali os seus entes queridos. E é um desrespeito, obviamente, um desrespeito aí à nossa população, a quem está lá. Põe no ar então esse vídeo, ouça só com atenção. A nossa internauta enviou pra gente. Vai lá. Olha a situação aqui do cemitério de Santa Bárbara do Oeste. Totalmente tomado pelo mato, ó. Isso é um desleixo da cidade. Tem túmulo que a gente já não consegue nem ver, de tanto mato que tem, gente. Achei um descaso tudo isso. É, um descaso tudo isso mesmo. Tá certa, certíssima. A nossa internauta que enviou esse vídeo. Olha o mato tomando conta lá dos túmulos. Olha o mato, gente. Que desrespeito. Olha a secretaria, órgão, competente. Vamos ajudar aí, ó. Agora, só que é o seguinte, como é que chama aquela avenida lá? Avenida Pérola Baiton, né? Que dá acesso à Avenida Bandeirantes ali. Avenida Pérola Baiton tem ali o cemitério central e tem também o outro que é o cemitério, é... O famoso cemitério da Cabriúva. Agora, os dois estão precisando de manutenção, os dois, né? Segura aí, Jujô. Segura aí. Os dois estão precisando. Agora, cabe? Cabe a quem? Cabe a mim? Cabe a... Não. Cabe a você? Hã? Cabe a Bodo Sípio. Olha aqui o dia dos finados. Dia de finados foi agora, recentemente. Por que não manter? Por que não manter a limpeza lá da área, gente? Por que não manter a limpeza? Sabe? Quando a gente não... Quando nós noticiamos aqui furtos, né? Porque os ladrões aí estão levando de tudo até vasos de cemitério. Quando a gente não noticia isso, acaba noticiando aí a falta de limpeza nos cemitérios. A gente tem... Sabe que as pessoas vão lá, tem pessoas que fazem a limpeza ali no túmulo, mas onde passam as pessoas, não tem condições. Onde passa ali, isso aí é serviço da prefeitura, é serviço do município de Santa Bárbara do Oeste. Será que o chefe, o chefe do setor competente, será que ele não está vendo? Ou será que ele está de recesso de Natal? Hã? Será que ele está... Só deve, só pode ser. Só pode estar de recesso de Natal. Olha, eu quero falar daquele caso já, viu, José? Eu quero falar daquele caso da moça que foi... Da mãe, né? Da mãe que faz o apelo, que faz o apelo para as autoridades, para o filho. O filho está lá internado no pronto-socorro Afonso Ramos. Não vamos falar que ele não está sendo bem cuidado lá não, que não é isso. Ele está sendo bem cuidado, os profissionais lá estão cuidando bem. A mãe até nos relatou que tem sido bem atendida, mas ali não é lugar dele ficar não, dele permanecer. Ele está precisando de uma transferência para a UTI, urgente, que seja aqui no município de Santa Bárbara do Oeste ou em algum outro hospital da nossa região. Lucas Gomes da Silva, de 22 anos, esse rapaz que aparece aqui no nosso telão no fundo, ele está aguardando por uma vaga na UTI aqui de Santa Bárbara do Oeste já há quatro dias. Desde domingo, desde domingo quando ele sofreu o acidente. Ele deu entrada à mãe Nancy Gomes, disse que ninguém dá uma resposta para ela, nenhuma posição até o momento. Mas nós temos aí o depoimento da mãe e ela vai falar com a gente e para você ver a angústia, o desespero. Só quem é mãe, só quem é mãe, só quem é pai sabe o que eu estou falando. Põe no ar a reportagem, põe o depoimento da mãe aí. Ele parece recuperar, ele estava se recuperando, mas aí tentaram tirar o aparelho dele, aí apareceu uma pneumonia e ninguém consegue arrumar uma UTI para ele, eu estou desesperada. Eles só me dizem que está aguardando a vaga para a UTI, ninguém me responde nada. E o que eles me passam é só na hora de visita e eu fico aqui o dia inteiro aqui, plantada esperando, ninguém me dá oposição de nada. Eu tenho uma filhinha, ela só chama pelo irmão. Quantos aninhos tem a filhinha? Cinco aninhos. Tem ninguém aqui que possa dar uma resposta para a senhora, tem que aguardar assistência social. Sete e meia o médico não passou para passar? Ninguém fala nada para mim em sete e meia, diz que é só na hora da visita. Eu peço para todo mundo que me ajude. Meu filho só precisa da UTI, que ele já estava se recuperando, esse é meu pelo. Ele precisa sair daqui porque aqui não tem recurso para ele. Não tem equipamento para estar uma pessoa só em cima dele. É só isso que é o meu pelo, eu só preciso de uma UTI, gente. Vamos me ajudar? Eu desesperada, eu quero meu filho. Estou sem forças, mas eu estou com fé em Deus que ele vai ter que sair daqui ainda hoje. Hoje, meu Deus. Ou qualquer lugar. É um pedaço de mim que está faltando, estou desesperada. Só Deus sabe como a mãe passa. Se eu pudesse entrar no lugar dele, ele não entrava e deixava ele sair dali. Ai, gente, eu preciso de ajuda. Ajuda. Olha, eu quero conversar com você que está nos assistindo neste momento, para você que tem aí o poder da caneta na mão. Eu quero conversar com você, autoridade, você que tem competência, para que essa vaga surja para esse jovem de 22 anos que está precisando. Ele contraiu, está com pneumonia, quer dizer, o caso pode complicar ainda mais, porque o pronto-socorro é um setor, é um ambiente que é só para urgência e emergência. Não pode ficar internado ali, não pode ser alguma, quatro dias já, quatro dias. A mãe pede encaracidamente, ela pede para que as autoridades, a mãe pede com tanto fervor, pede para que o filho saia do pronto-socorro Afonso Ramos e seja transferido para o hospital, para que ele possa dar andamento aí ao tratamento dele. Sabe, agora ela ficou lá desde domingo, sem uma resposta, lá no pronto-socorro Afonso Ramos. Ela ficou desde domingo. Hoje pela manhã eu fui até lá, conversei com ela, a dona Nancy, foi muito bem atendido lá pelos coordenadores do pronto-socorro, não tenho o que falar. A gente também, quando é justo, é justo, viu gente? E eles estão lá também de mãos atadas, não tem o que fazer. Mas eu tenho certeza que você que é deputado estadual, você que é deputado federal, os vereadores aí, atenção vereadores, teve vereador que já entrou em contato quando a gente fez a reportagem hoje pela manhã pelo Jornal da Rádio Brasil. Só que é o seguinte, a preocupação é essa, como é que pode uma mãe ficar desde domingo, ela está do lado de fora do pronto-socorro, o filho está do lado de dentro do PS, está lá. A visita é só duas horas da tarde, visita é só duas horas da tarde. É inadmissível, minha gente. Quando que o nosso país, Santa Bárbara do Oeste, veja só, volta para mim, Santa Bárbara do Oeste tem 200 mil habitantes. Cidade está crescendo a cada dia. Só que, infelizmente, na área da saúde, a gente sabe, eu falo aqui que a área da saúde é um saco sem fundo. Claro, não vai melhorar. No pensamento do brasileiro, não vai melhorar nunca. Mas o brasileiro, ele tem fé. Cidade com 200 mil habitantes ter aproximadamente 8 leitos de UTI para o SUS é um tapa na cara da população, tapa na cara. Você vê aí cidades menores com o número menor de habitantes com 30 leitos de UTI, cidades com 60 mil habitantes aí, com 80 mil habitantes, com 30, 26, 30 leitos de UTI e nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste com 8, 8! E essa mãe, esse rapaz precisando ser transferido, porque senão ele pode vir a óbito. Porque do mesmo jeito que ele está lá, poderia ser o seu filho, o meu filho, poderia ser um parente, um amigo. Na verdade, estamos falando de um ser humano que precisa de ajuda, precisa ser ajudado. É o apelo de uma mãe, é o apelo de uma mãe que fala aqui no jornal da TV SB Notícias, ela pede com todas as forças do seu coração para que essa vaga surja ainda hoje. Porque não é fácil, né, gente? Não é fácil. Não é fácil. Só quem passa, só quem passa, ou já passou por uma situação dessa, está me entendendo, está me entendendo. Sabe o que eu estou falando. Você tem que sentir na pele. Você tem que sentir na pele. E nós estamos de olho, nós estamos aqui para atender a população. Nós tínhamos até uma outra reportagem, segurei aquela e falei, não, vamos atender essa senhora sim, vamos ouvi-la. É, vamos ouvi-la. A esperança é o que não falta para o nosso povo barbarense, né? Olha, falando de esperança, a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste fez ontem uma campanha fantástica, nota mil, se eu não me engano, já é o sétimo ano consecutivo, subinspetora Juliana, a frente coordenadora desse evento, fez um evento maravilhoso ontem. Parabéns, foram mais de 2.400 brinquedos arrecadados. E eu quero aqui parabenizar toda a Guarda Civil Municipal que se empenharam na realização dessas doações. Eles estiveram ontem lá na Vila Sartori, foram recepcionados lá pelas crianças, pelas famílias carentes. Depois de lá, eles foram até o Jardim Europa, lá na Praça Rossi Armênio, né? Eles foram lá e foi distribuído lá os brinquedos. Depois ainda sobrou o brinquedo, para vocês verem, superou as expectativas. E depois desceram lá para o Jardim Europa 4. Então, eu não poderia deixar de registrar esse trabalho social, fantástico, que a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste fez. Parabéns. Olha aí, vamos mandar aí, alô para o pessoal aí, a Maria Marta Santos. Bom dia, Nilson. Rosê... Como é que é? Rosilene Santos. Bom dia. Juliana Valente. Luana Morim. Fabiane Oliveira. Ela está falando, vamos, Prefeitura de Santa Bárbara. É, feriadão, né? Pós-feriado, pessoal de recesso. É, e o povo sofrendo, né? O povo sofrendo. Andréia Colono. Bom dia, Nilson. Venha ver o bairro romano. Praça, mato muito alto. Ô, Andréia, não é querer desanimar você não, minha querida, mas olha, nesse recesso entre dezembro e janeiro, tomara que a coisa não piore por aí, viu? Não só aí, mas também em outros bairros aqui da nossa cidade. Mato vai crescer, hein? E cadê a equipe? Juliana Valente. Engraçado, né? Que praça. superfatura e cemitério que tem grama. Cemitério que tem grama. Coisa que o senhor prefeito gosta. Largou para trás. Hoje, já sei, isso não terá benefícios a ele. aí, a nossa internauta. Recesso de Natal. Imagina, né, filha? Aí, ó. Isso é de meses. Cadê os vereadores? Cadê os prefeitos? A Regiane. Regiane, teve vereador que se manifestou no caso aí do rapaz. A gente sabe que tem gente boa ali também, né? O El Rocha, meu pai, teve câncer ali. Era um puro descaso esse. Não é hospital, é o pronto-socorro, né? Passou a hora de fechar. Denis, pensa só em praça bonita. O povo falando, hein, ó. Domingas, Brunheroto, acho que estão na praia. É, não é fácil, hein? Ontem, enterrei o meu vizinho. Foi às 20 horas na véspera de Natal no Afonso Ramos. Mandaram de volta para o óbito às 6 horas da manhã de ontem. Descaso. Neuza Gomes, na hora que querem votos, todos querem. Que tristeza, né, Vanessa? Araújo, Chará. Tá aí, ó, o povo falando aqui, interagindo no nosso canal. No Edson Humano também tem paciente esperando o Vagen. Tá feio lá mesmo. O número de leitos, nem me falem, né? A Denise Nunes. Não adianta só dar cara bonita, né, Denise? Não adianta só reformar prédio. O povo quer ser atendido, quer médico, quer remédio, quer medicação. O El Rocha, praça tá bonita. É isso que importa. Tá aí, né, gente? É o povo falando aqui no Jornal da TV SB Notícias. Bom, pra vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias. Fiquem todos com Deus. Mas eu quero que você lembre o seguinte. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, minha gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri